E aí E aí E aí E aí Pós rapaziada Nossa Nossa E aí 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 A vizinha tá 1 também, família? Bora, bora, bora Todo mundo moza hein rapaziada, não esquece, sério Tá abrindo agora, tá abrindo agora É por isso que eu tô mutado, olha esse cachorro filho da puta no caralho Cala a boca do graçado Caralho véi, caralho Será que tem que avisar os cara que é com o moza mano? Ah, mas se eles terem que o moza te perder é protesto, tá ligado? É, protesto, mas é ruim mesmo, foda-se Mas colocou defesa pra gente, caralho? Aham, eles pediram Pô, então não era pra ter banido, quer dizer, era pra ter banido o Thatcher Nossa, aí, caralho Dá nada, dá nada, dá nada Bora, prop, escolhe Puta que par Posso fazer sexto? Posso fazer sexto? Faz aí, faz aí, faz aí Reforça o lado do lado comigo, Dark? Posso Fazer multi mano, segura legal ele Vamo lá rapaziada, tamo com 180 segundos de delay, tá ok guys? Semifinalzinho aqui, vem nice vizinha e é tudo nice Caralho 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 اخ Eu vou. Eu vou. E o Nudo tá aí, eu vou. É verdade. Não deu mais. Peguei drone 9. Tava na hora, né? Tava cuidando um pouco. Tava na hora. Eu tava fazendo dronando enquanto o cara tá... É, é isso que eu ia falar, velho. Vocês fizeram a função boa, mano. Perímetro ok. Desce de acção. Não precisa do Magnet pronto. Se fala que vão caçar, velho, não é certeza. Ou pro Red. E tá do do Magnet. Oi, Isoca, minha linda. Muito obrigado pelo subzão. Oitavo mês, Isoca. Já vou te responder bonitinho, tá? É que a gente vai... Tá no meio do campzinho já. Tem no... Tem no piano já. Vai subir vermelho espada, cuidado, mano. Tem arã, tem arã. Tem arã, tem arã. Mais um drone aí pra gente. É, tem varã do... Dork. Então, você quer essa função? Faz apoio aí, ó. Já passaram drone já. Já passou. É, cravadozinho. Quebrou a câmera principal, mano. Tem um lá no piano. Tem um lá no piano. Beleza. É, biblioteca, biblioteca, guys. Boa, boa. Relou muito então. É, nóis. É, nóis. Dorma tempo pra entregar. Encontrar quem, mano? É... Team Brave Soldiers. Um, dois jogadores passando, velho. Dois jogadores passando ali pra abrir uma arma de volta. Que eu caí o... O bug tava, tipo, lunático, tá ligado? Olhando pra cima. Olha o neto ali? É, lá pra cima. Vá fazer smokezinho então. Ah, se deixa eu sair de mute. Fazer manoplay do outro lado de novo. Uma reforça lá. Padrão, blublubu. Microphone muted. Microphone activated. Onde é o último Diego? Tá, guys, se a gente for pra final... Foi mal, foi mal, foi mal. Finalzinha vai ser mais tarde. MD3, guys, padrãozinho. Ô, Lucão, o delay de 180 segundos é regra da SL, meu brother. Se eu não botasse, a gente toma ban e os caras roubem nas co... Vou botar um corredor lá, então. Vai ficar alto, né? A parede foi reportada! Nove. Vou segurar a escada principal, tá, guys? Ah, não, não. O voe tá do outro lado, então esquece. Ativando o jammer. Aham, sim, evolução. É um pedaço também. É o menor que os caras de onde. Não, um cara tá aqui a fazer. Ah, a gente tava em live, ninguém sabe, né, mano? Ah, que merda. É, tem uns três cara pra cá já passando. Opa, a Dark tá em cima, velho. Tá em algum lugar de... E aí trocou o rosete. Que gigola. Cara, o cara já comeu aqui, velho. Pegou? Deu. Tá bem meado. Ô, filha da... Recarregado! Preciso de cobertura! Dois de vida, troca. Dofio tá... Peguei, Dofio. Peguei, Dofio. Beleza. Termartaram aqui, triple. Pessoal lá de baixo, né? Tomei, guys. É, dois posits. Dois posits. O Thermite e o Tether. Tether tá muito minhado. Eu tô muito fodido, guys. Tô aqui embaixo. Tô aqui na lona. Mano, eu dei uma bala no Tether Karma do Coyle. Tá minha taça. Guys, segui, gente. Vou pegar o cara lá embaixo, mano. Vai subir vermelho. Vai, 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 vai. Não, não. Relaxa. Já pulei, já pulei, já pulei. Ficou bom. O Maia tá morto, praticamente. Mano, não, drone. Faça... Faça qualquer que você quiser, mas não drone não, velho. Não. Pai, ele não vai te ver, não. Ih, rapaz. Pra quê, drone? Assina na minha, drone. Vai te ver de costas. Se entrar azul, eu falo, Maia. Mano, é. Vai aqui, dá um. Boa. Se tu quiser subir azul, pode subir. A gente tem... tem call lá. Vamos fazer assim? Voltar? Eu não consigo voltar, volta vocês dois. Eu quero a T-Marche, T-Marche, T-Marche. Tá, T-Marche, T-Marche. Tô vendo, tô vendo. T-Marche, T-Marche. Azul nada ainda. É, cara, tem que ver. Não posso zerar? Ok, confia. Recuie barriga, recuie barriga. Decuie barriga, desce. Peguei a... Beleza, Maial. Boa esquerda. Ah, meu Deus. Beleza, Maial. Ah é, banheiro, 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 perfeito, tira só, tira caramba, tô com 12 Smokes, 3 Smokes, tô com quantos Smokes, gás? 3, 3, 3, 3, 3, cara. Boca bugada aí com os caras falando. Aham. Não é porque eu tava olhando no chat na hora. Tá lá na azul rapaz, é lá na azul, pra pegar o defesa. É, sei lá, ficou de 12 aí. É ali o aviso, tá a câmera do ar e tá vivo, eu aviso, se vai de sinuca ou maquete. Eu acho que vai vim um compadre aqui, né? Olha aí, que filho de uma puta que ele vai pegar aqui, ó. Acho que ele vai guardar, ó. Vai, 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 vai guardar, vai guardar, vai guardar. Vai vim contigo aí, gente. Guardou, guardou. Tá nem da cara. Boa. Bem, foi escutado. Aqui ó. Qual é isso? Opa. E aí, na G da Perocona, como que cê tá? Fazer um vigor deizão, mais quisão. Guys, a gente tá com puta deleizão, tá? Então, desculpa aí se eu não estiver conversando com vocês, bonitinho. Ô, tá no friend aqui, obrigado. Vou ver. É, valeu. Serão? Serão, mano. Serão, mano. Serão meu friend? Serão meu friend. Nuzgão, vamo fazer, faz um pull se você, faz o sexto de pull. Sexto, 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 sexto. Boa. Tô gostando de agradecer uma X-Arminha, palavra. Ah, mano. Eu acho bem melhor a AUG, velho. A gente vai fazer... Rapaziada, rapaziada. Fica dois lá em cima, eu vou botar o bagulho pra vocês. Eu vou só pegar drone e depois eu vou dropar lá com o Nuzgão. Da hora que eu dropar com o Nuzgão, a gente vai ficar fazendo C4 lá pra vocês. Festival de C4, Nuzgão. Só o C4 aleluia, rapaziada. Não, não. Que aleluia, olha lá, o... O explotador de corações. Defenda a localização das bombas. Se você vira, ela vai refazer a tripla. Ah, não. Reforça só em cima, guys. Só vou botar... Reforça. Nove. Pronto. Não, 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 não. Ah, eu ia fazer por cima do pé, velho. Ficar marcando a entrada toda, tipo. Agora os caras podem fazer isso pela massa. Fecha, ô Nuzgão. Você tem um reforça aí em mão. Guys, eu não vou nem botar multi. Eu vou botar multi recuado. Ah, você fez aqui. Guys, eu preciso de um reforça aqui, por favor. No... 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 Lavanderia, é urgente, guys. Não tem. Não tem. Não tem. Drop aí. Você tem, ô Nuzgão? É tu, então, Dark. Calma que eu tô falando, mano. Mas é rápido. É... Lavanderia, lavanderia. Os caras conseguem comer. Caraca, por que deixaram aqui só, velho? Porque eu só tive... Eu fiz aqui e a única, tá ligado? Começa a guardar um sono, né? Preparando o Cezão. Tô de boa. É, hoje eu tô de boa. Aí tá aqui. Mano, só que eu tô morrendo de frio, viado. Minha mão tá congelando, mano. Quer ficar do outro lado, mas quer que eu fique? Ai. Ai, que caralho. Só fica aí, então, por favor. É... Não, fica... Ah, tá, pode ser. Tá no estado, velho. Mano, quebrou a porta da lairinha aqui, por favor, vocês, velho. Na porta da Switch tem um. Mano... Foi vocês que quebrou a porta da lairinha aqui? Não, não, não. Não, não, não. Dois fora da Switch aí, guys. Mano, tá aqui na porta do... Tá meio vindo aqui da manhã. Vai, mano. Eu tô aqui, tá meio ping, tá meio ping. Faz a primeira, faz a primeira você. Faz a primeira você, irmão. Drone aí, drone aí, drone aí. Faz a primeira você. Vou morrer, botando pro closet. Tá. Vindo lavanderia. Ai, 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 ai. 20 indivíduos no Switch, velho. 20 indivíduos. 20 indivíduos. Beleza, né, no Jão. Caralho, né, no Jão. Faz a segunda, no Jão. É... 1 de vida o Buck. Tá doer mesmo. Calma. Cara, tem cá o azul, tem cá o relógio. Aparentemente, não tem ATZ. Ninguém fora também, acho que... Lavanderia fora, fora lavanderia tem um. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Boa que tá no viado, eu acho, rapaziada. Aqui, ó. Pé a peça deles, pá. Pó, rasgado, rasgado. Posiciona em algum lugar aí, tem que rodar a calma. Posiciona em algum lugar nesse quadro. É, não, a gente faz em cima, a gente faz em cima, pode estar. Trunks. Tem um lá fora. Porta o relógio, a gente avisa ali, rapaziada, relaxa. Me avisa, me avisa. Falou que tá em cima aí, velho. Ah, não sei o que tá fazendo. Ah, que azar. Tá lá fora, tá lá fora. Tá lá fora. Tá no meio da onde, mano? Era pixel? Ele tinha feito pixel? Não, pixel foi. Foi, acho que foi. Ah, pixel. Eu nunca pego uma kill dessa. Olha, é, isso que eu ia falar, velho, olha só o pixel que ele conseguiu me matar, mano. Eu tenho que, mano, quebrar tudo e ainda não vejo ninguém, sei lá. Tá triste. Cortado pelo maluco. Eu vi na sua tela, eu nem vi o cara, eu só troquei a bala. Eu vou fazer fora agora. Microfone muted. Microfone activated. Fazer uma mais só. Só foi? Bibibob. 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 Eu acho que ele vai se divertar pra Biliba, pra queimar lá o termite, velho. Dá o troco. Será que eu faço o pixel no lugar da volta? Faz, 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 faz. Pesado. O que é essa da, da, qual o meu nome é do Paz? Bonito pra caralho. Pior que a bonitaça, velho. Pior que a bonitaça, velho. Boa noite, Rebelão. Boa noite, Du. Vejo a hora de vir o frio, cara. Não vejo a hora, mano. Microfone activated. Eu prefiro que ele não. Eu prefiro que ele não. Eu prefiro que ele não. Adoro o calor, velho. Nossa, adoro o calor? Juro, mano. Ah, duro. Eu gosto de puxar um ferro, tá ligado? Treinar o caralho. Também. Eu acho que eu tenho um cafézinho, porque eu tenho que ir com o fone igual um porco. Ah, sim, não. Eu gostozinho disso, exatamente. Eu gosto, eu gosto, mano. Eu gosto de um clima agradável, tá ligado? Nem tão calor, nem tão frio. Que puta que mira pra Deus. Departura de 24 graus, cara. É, os 22, 23, isso tá perfeito. Agora, 30 graus no bagulho também não. Vai tomar no cu. 50 também não. Que porra. Gente, acordou no sábado aí. Procando carregadores. Mas agora é pra ir bom. Não sei. Vou tentar sem se fazer uma música pro meu brezinho aqui rapidinho que não tá bom. A janela aqui da lareira, velho, quebrou. Papel. Perfeito. Iniciando o jammer. Tem um drone, guys. Nove. Vê se eu passei nele, calma. Alguém consegue vir em porta? Eu consigo, eu consigo, calma. Eu não vou esconder aqui na lareira. Ih, os caras desistiram, velho? Eu tenho uma bomba pro que eu deixo nada. A esofia das janelas pulou, velho. Quero de tornar já, tá, nu? Vou recuar o... Ah, tá aqui, tá aqui pro gauche. Se o 24 quiser ir por baixo. O cara puxa o rapel de novo, toma aí. Tá vindo, tá vindo o drone. Peguei um. Só trabalhar, guys. Os caras não tão nem botando a cara, mano. Qualquer sombra? É feito a mão. Vamos lá fora. É, tem uma área da sua. Estranando. Vou avançar e pegar o drone de novo. Nossa, tomei. Não, meio de escada principal. Vai você, não sei. Seleiro, dei. Tira, tira. Entrou, entrou. Tem uma área de escada principal quebrada. Errei. Vou desencarar já. Peguei um. Estou vindo em cima de mim. Passa em cima de mim. Guys, faz silêncio agora. Ficou ver. Ah, morri. Então já passou. Ficou ver? Ai, estava muito avançado já. Está vindo termite. Não botei mute, botei. Repondo carregador novo. Aonde mais? É. É de costas para você. Mirando um AD. De costas, de costas. De costas, gente. Mirando um AD. De costas ainda. De costas. De costas. Está no AD. De costas. Ó a brane, você ri. Cadê? Na moral. Cadê? Perfeito. Ai, ai, velho. Deixei ele muito mirado, mano. Boa, guys. Ah, cê tem um time da porra. Na hora que cê deu a cara, ele virou. Não, cê viu que eu não shiftei por causa disso? Aham. Eu falei, eu não vou shiftar, mano. Porque vai que o cara me vira, é. Tipo, esse tempo que cê ficou sem shiftar, ele foi lá no AD. Conferir e voltar, pode crer. Nossa, velho. Depois dessa já é final, viu? Como jogar GoFan em vários dias é muito mais clean, velho. Nossa, muito delícia, velho. Muito delícia, mano. É bom em todos os aspectos. Tipo, fazer live em vários dias é mais de boa, não pesa tanto. É perfeito, velho. Ah, mano. A gente tá jogando todos os jogos, tipo, sem estar cansado nem nada, velho. Exato. Meu Deus. Tortoso. Muito tortoso. Tortoso jogar assim, né? Delicinha. Bizarro pensar que esses caras vão ganhar crédito sem nada contra. Tô falando. Nossa, sonacão, cê acabou de matar. Para, para. Cê é louco, rapaziada. Olha o que o Dark falou. É difícil de acreditar que cê tava não ganhar crédito. Vai, tu mata, cê. Para de cacotir. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. É verdadeiro. Tá um a um aqui. Ai, ai, ai. Ainda mesmo, nada contra. O nada contra foi top, mano. O nada contra foi top, demais, mano. Parabéns, mano. Fazer um bagulho do Muscle Memory aqui, ô Nugão. Olha a velocidade do chão fica, ó. Aham. Olha lá, ó. Só para ter aquele controlezinho. Vocês viram a tática da Nip, do Amai, mano? Bugadão aqui, ó. Nossa, muito OP, velho. Para a escada principal. Cê é louco. Inimigos ainda tem que localizar uma bomba. Aliado a porra. Aí pediu cê de pé pra você tirar a bantelha. Eu tiro e depois traz um. Comissão. RECARREGANDO, ME CUBRAN. E aí E aí A gente viu Eu não tive Eu não tive eu não tive Eu não tive É Já da lobo Tu dá uma ajuda aqui, rapazes Não, tomei, mas tu tem mais Peguei o rapel L Tem um genuado switch Ai, tá na igreja, filho da puta 20 tempo de vida, velho Entrou, entrou Tá com 20 tempo de vida Tá no pixel do closet Beleza, o TZ Ele fez perto, ele fez perto Eu entreguei, ele fez perto Vai dentro Balinha, viu Balinha, mano Mais de chat, né, mano Mano, o TZ fala babalu Eu penso muito que ele falou Tipo, caralho, acertei tudo Mira chiclete, pá É, vai cê ver essa pegadinha aí Outro dia ele manda Outro dia ele manda assim Caralho, Rita, olha a bala que eu acertei, mano Tipo, a bala, tipo, totalmente normal, mano Foda, é que tipo Cês não tem um cérebro avançado Pra entender a ironia, né Quando o cara tem a skill do Nesk, velho É outra coisa É, vem aqui, tru É verdade É, ela lançou a tru Ela lançou a tru Pior que é tru, tru Se um dia vocês quiserem Paga pra mim, eu ensino Pode ir pra uma Fortalece, mozolinha, se pá Só uma Amilde Amilde, amilde demais Proteja as bombas Tem que deixar da esquerda aberta lá Dessa vez ou daqui? Tem que deixar da esquerda Oi? É, randei Ah, vou juntar os blusos Aí você quer ficar pelo ladinho Ou quer que a gente... E aí Rafa, como cê tá cachorro? Guys, uma ótima análise a todos vocês Estamos com 180 segundos de delay Nas três lives Maião E a Dezzy também estão em live aí Pra quem quiser dar uma passagem Pra dar uma conferida nos meus meninos Fixando o arame farquado Mas coloquei o pior arame possível Vai botar qualquer arame em volta Tem que você fizer no bom, mano Ficou frio na perna, mano Inimigos ainda tem que localizar uma bomba Desgraça, velho O nosso quarto é maior quente, velho Ninguém acha Ah, vai então Piedade, mano Ah, tá ligado, né, irmão O cara bota... O cara na coleira e fala Vem Totó Plantando interdentador Recarregando Preciso de cobertura Bloqueando a porta Não aguento nada, né Piedade não é relógio, velho Não, foi o Ritão Ah, foi o Ritão Feio, feio Rapel, rapel Olha os drones aqui na... Na suíte, velho Bloqueando a porta Peguei um drone Não sei quanto a contagem Fica noz Vão caçar tudo lá, velho Chama atenção Chama atenção Não dá, não dá Ah, foi explotado Merda, velho Ih, derrubei Derrubei lá fora Derrubei lá fora Derrubei lá fora Ô, tomo bala, velho Janela switch Não tem vida 30 de janela Nossa, eu uso compensador, né Pelo menos Pelo menos compensador Pior que seu recoil é bom Viado Olha lá, seu recoil é bom Desciso compensador Tem sana, velho Fica bom, fica bom Fica teste Ah, já tentei Essa é a questão Tô jogando no meu core, o Pedreiro Meu Deus Meu Deus Peguei aí, né Não sei o que será Putei bom, amigas Tem um na porta da lavanderia com o hit É, é no my George É, é pegadinha Se preparei se que ele tá me dando Não Entrou embaixo Em baixo de você Tá em cima, Sapaão aqui Tapa da Pantera Pra Lamanderia a gente tem calma Lamanderia, Lamanderia, fora da Lamanderia Ah, ele ta marcando lá Boialinho Vai, ta aí fora Ta marcando jump TZ volta pro bomba, vai pai Não entrega não Relaxa com essa mira aí Entrou na lona, lona, porta única da lona Só na amassada Ah, vamo Mano, não é nem a mira, nem dropshade Não, não é possível Irmão, tô dizendo pra você mano Só a mira mano O controle é melhor do que no controle Vou falar pra tu mano Vou ter que falar a verdade pra você mano Com esse jeito aí tá ficando Ficou complicado Ah, rapaziada Fica bem mais punk assim o reitão Ok irmão Pá Fica mesmo Maiúsculo é mó da hora Eu acho que vou botar um reitão Deixa eu ver se fica Fica mó chegando assim Pá Assim não né Não pode pôr a tag maiúscula Pode, pode Fica da hora Finalzinho é logo menos Não sei se a gente vai tá lá Mas é finalzinho é logo menos Não sei se a gente vai tá lá Ah assim fica da hora também Fica da hora, eu sei mano Eu que não tô nem aí Vou deixar igual dos cara lá da Ásia Os cara joga porra nenhuma Foi mal rapaziada Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe falar os bagulho aí O bagulho é Brasil caralho, o bagulho é Brasil família Oxi Sempre foi Brasil caralho Tô falando dos outros times mano Ele veio de jogo da aula velho É tracassão rapaziada Ou vai direto na areia O bagulho que eu nunca vi Quer dizer, tem um aí que o streamer é melhor que o jogador Você já acredita nisso Vamos cá no chão O que? O streamer é muito bom velho Quem que tá aqui comigo? Você pega o drone então O bombe é aqui? O bombe é aqui? É isso aí, tem que ver Acho que é, acho que é Vai cair não, é ele ganhou Consegue lugar um Tester que eu lado aqui na porta por favor Que eu quero já pro primeiro gol Não, 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 não Aqui no ping, ó Twist também O cara deu uma pizza Primeiro gol e foi Ai Banheiro Morri guys, tá no sofá ali Não sei se sabe onde é o sofá É, eu morri pro banheiro daqui Não tem problema Não tem problema Não tem problema C4, 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 C4 C4, C4, C4 Restaura a tensão Boa passarinho Achei aqui não, padrinho Olha, vai cair Atirando granada de VEM Atirando granada de VEM Não ta gostosa Tenha habilitando eletrônicos Tem uma escada abaixo, irmão. Nossa, você tá indo pra mim, velho. É, mano. Nossa, mano. Você viu que ruim é? Se liga, ó. Se liga, ó. É, eu tô reclamando, mas tem os operadores. Nos gaunt tem o package ali do visual roubado. É louco. Bora, bora então fazer assim, guys. Eu vou... Passa um dronezinho lá embaixo, guys. Eu vou de Ashe agora. Eu vou pegar a Teth, pegar a Bunk e quebrar tudo debaixo também. Não, a Teth ele é bom, pô. Então eu pego, eu pego. Pode finca ou die? Vou. Para rasgar. Pra onde? Você quer forçar a Master? Acho melhor a gente forçar a Master. Vamos forçar a Master, irmão. Eu vou deixar a drone animada com ela no Rotate, tá ligado? Bonitinho, lá, guys. Boa. E aí, a gente marca aquele posicionamento dos caras. Só fica de olho para C4. Os caras estão jogando C4, aleluia. Está bem tranks também. Eu vou queimar... Ah, nem vai precisar, por causa do Teth. Ah, que caralho, tá. Ah, muito triste. Não está indo. Ninguém quer ver essa porra não, velho. Ai, está fora? e aí 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 eu não duvido ele tá em pé não e aí e aí e aí e aí e aí Eu tenho uma câmera lá embaixo, tá, guys? Pode colocar, pode colocar, pode colocar, guys, pode colocar. Eu tô olhando a câmera lá embaixo, ó. Não, tá safe. Põe a carga, põe a carga, põe a carga e já tá até aqui, pode ir. Isso é minha, velho, tem um cara atrás e eu escuto. Mano, não tem ninguém no azul, então. Tomei, tomei do Termitava. Pegou o Termitava, beleza. Tá bom, tá bom, tá aqui, velho. 50, 55, 100. É muito roubado. Porta, porta do estátua. Estátua é o goio, guys, estátua é o goio. Beleza. Inimigos eliminados. Vocês são aliada bem suscetível. Perfeito, mano. Jantei o Blade, o Caçador de Vampiros ali de costas, mano. Sobe no neném. O Bibi Bop. Pior que ele parece o Blade mesmo. Parece o Blade, é igualzinho o Blade, mano. Sim, mano. E aí, rapaziada, se liga. Não, não, não. Vai sair no Morse, velho. Chama no ato, chama no ato. O quê? O que aconteceu? É ali, ó. Ó, desliga. Não. Ó, essa daqui foi inteligente, hein. Por quê? Precisamos encontrar a bola. Ah, eu entendi, eu entendi. Ah, eu entendi, eu entendi. É muito burro, tá? Nunca entende esse bagulho, cara. Olha, olha o que ele mandou no TS e... Eu vi o chat, beleza. Tá. Tá, tá. Tab, amigão, dá um tab. Nossa, que moleque boa. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, tá com... Oh my god. O que ele deu, mano? Olha, olha. Leia o charge TS e dá um tab. Agora vai ter assim. Nossa senhora, por favor. Leia o charge TS. Ah, tá. Ah, mas eu achei que era um nip, tá ligado? Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus, como que tu pensa nisso, cara? Não, 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 não. Ai, ai, muito bom. Tem a nova avisação da bomba e desative, ó. Para da GG, vai, guys. Será que o nosso adversário já acabou o game? Eu duvido. Tem, pra sentar em rola, mais pra ele. Mozi. Boa. Mozi. Mozi. Forza Switch fechado, meu. Vou atrás do Dark, foda-se. Bora. Deu goi. A cara liga. Vocês acharam a bomba. Vai pela linha. Maestro, tô seco? Dei dois demais. Ué, gente. Eu não vi ninguém. Aliados eliminaram as forças inimigas. Você tá ocupado já, né? O finalzinho, rapaziada. Finalzinho da GoFour. Vamos aí. Agora deixa eu mudar o nome da lag aqui. Já vou mudar o nick. O nick não. O título da lag.